Fala minha gente, tudo certo? Quer dizer, eu sei que tudo certo não tá, né? Mas a gente tá aqui justamente pra bater um papo sobre o Internacional 0 Atlético Paranense 2 que acaba de acontecer no estádio Beira Rio. E olha, eu preciso já começar adiantando pra vocês que Mano Menezes, pra mim, ficou claro nesta noite. Não tem mais a menor noção do que está acontecendo com seus jogadores e os porquês das coisas com seu time na temporada de 2023. Sejamos justos e sinceros aqui, se fosse, se não fosse, na verdade, o trabalho da temporada passada, o ano de 2022, de uma direção que já mudou demais, até não querer mais, de treinadores, de planejamentos, de projetos, Mano já estaria na rua. Não é um trabalho autossustentável em 2023. Não é uma situação que se sustente por si só. Apenas o que foi construído e foi muito boa a base de 2022, hoje segura o treinador. Mas eu não tenho como me furtar. Ao ver o time do Inter em campo repetindo seus erros, cometendo realmente as mesmas coisas que fez contra o Nacional, tomando um gol muito parecido que tomou contra o São Paulo, é óbvio, é nítido, é cristalino. O Inter se repete nos seus erros. E Mano Menezes, que já tinha meio que dado indícios disso na sua entrevista coletiva, agora escancara com os atos. Não sabe o que fazer. Não tem a menor ideia. Tá perdidinho da Silva. E ele não tem nenhuma, hoje, nenhum indicativo, nenhum caminho, nenhuma visão do que pode ser feito pra corrigir o Esporte Clube Internacional. Gente, esse e todos os outros vídeos do canal e apoio com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar, te divertir, dar aquela descontraída? Não vai investir no Internacional, né? Vai em outro lugar, pega assim, ó, cinco pilinhas pra tu começar a tua brincadeira. Como? Me chama lá no meu Instagram, JB Filho Repórter, me manda uma direct que eu vou te mandar uma DM pra tu brincar e te divertir. E é isso que o Aposta Ganha serve. Pra gente brincar, se divertir, tratar como um entretenimento. E pra tu conhecer a casa, eu tô te disponibilizando de grátis. Cinco pilinhas lá no Aposta Ganha. Gente, vamos lá. Situação é a seguinte, ó. Mano Menezes, técnico do Esporte Clube Internacional. Coloca um time pra jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. O Maurício tá fora, já fiz vídeo no canal, foi preservado. Mas a partir de amanhã, volta aos treinamentos e tudo mais. E aí ele vai com o Pedro Henrique de titular, joga com o Wanderson também e tal. E vamos jogar, vamos jogar. Luiz Adriano no comando de ataque. O Internacional vai pra ataque. O Bustos na lateral direita. Bom, o Inter, né, em casa. A gente tinha uma ideia de que talvez fosse um pouquinho mais retrancado. Nada disso. Vai pra cima. E por 30 minutos, 30 minutos, não mais do que isso, a gente se iludiu de novo. Tal qual já tinha se iludido no jogo contra o Nacional. O Inter começa com 30 minutos ali, em cima, tentando. O Pedro Henrique perde dois gols assim, ó, num piscar de olhos. Um de cabeça, claríssimo, é que ele perde cabeceia super mal. Depois vem o Luiz Adriano. Aliás, se eu tivesse que colocar aqui, eu quase... Gente, eu cheguei a escrever. Eu até pensei em twittar, colocar alguma coisa na rede social, dizendo, olha, o Bustos e o Luiz Adriano estrearam na temporada. O Bustos finalmente veio pra 2023, porque ainda tava em 2022. O Bustos faz um cruzamento dando um gol pro Pedro Henrique, faz um cruzamento dando um gol pro Luiz Adriano. Eu falei, opa, peraí, acordou pra vir esse cidadão. E o Luiz Adriano interessado, querendo, mostrando a condição de jogo, sabe? Ah, uma pegou e chutou a bola, bateu a bola na trave, na trave esquerda do goleiro. A outra é uma bola que ele recebe, difícil de dominar, ele domina, toca por cima do goleiro, bate no travessão. Mas tu vê ele interessado. E a gente, o Luiz Adriano saiu aplaudido do Beira-Rio. Luiz Adriano saiu aplaudido do estádio Beira-Rio. Porque até então, o recorte que a gente tinha era, o cara interessado, procurando. Ah, errou o gol, eu sei, errou o gol. Mas como ele não tava entregando nem esforço, nem suor, já era um baita de um negócio. Só que assim, presta atenção em algumas coisas. O Inter joga por 30 minutos. Não mais do que isso. E morre, falece. Os caras simplesmente pararam de jogar. E começaram a caminhar em campo. E aí, óbvio que é preparação física. Não adianta o Mano Menezes ir lá na entrevista do Morubi dizer, não, é questão técnica. O São Paulo foi melhor no segundo tempo do que a gente. Não, também. O São Paulo também foi melhor. Mas os teus caras morreram. O Alan Patrick falou lá no Morubi que não tinha nenhum problema físico, que ele tava super bem. Expressão dele, super bem. A gente tá vendo dentro de campo. Super bem. E aí, no segundo tempo, os caras fazendo sinal pro Alan Patrick, dizendo, quer sair, fulano, tá cansado? Não, não, não. Deixa eu ficar, deixa eu ficar. E ele se arrastando em campo. O Inter tem claros problemas físicos. O Inter joga 30 minutos e morre. E aí, o Inter perde um jogo, sabe por quê? Porque o Atlético tem mais cabeça. Na verdade, tem melhores jogadores atualmente, num melhor momento, pelo menos. E um técnico muito mais estrategista. Sabe por quê? O Thiago Heleno sai de campo no primeiro tempo, que tem o Inter com um pouquinho mais de poste de bola, o Inter com seis finalizações, eles com uma. Eles chutaram aos 35 no primeiro tempo, com uma bola com o Pablo, que foi pra fora. E aí, desviou e tal, e bateu pra fora, e eles ganharam esse canteio. Aí, o Thiago Heleno sai na entrevista do final do jogo, e diz assim, no intervalo do jogo, intervalo do jogo. E diz assim, não, era a nossa estratégia. A gente combinou que a gente ia segurar o Inter no primeiro tempo, pra vir jogar na segunda etapa. E aí, o que acontece? Os caras botam o Canóbio, que destrói com o Internacional, que acaba com o Inter na segunda etapa. Os caras vão sonhar com o Canóbio. E ele fez o que quis com a defesa do Internacional. E começam a jogar. E aí, o Inter tá... Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Com quinze minutos do segundo tempo, a torcida, e até os caras da imprensa viram assim, que estavam transmitindo o jogo. O Pedrinho, o Lédio... Era o Lédio Carmona? Era o Lédio. Não, não era o Lédio Carmona. Era um outro comentarista. Mas aí, os caras estavam ali, comentando o jogo, e disseram, olha, o Inter não voltou do intervalo. E a gente, puxa vida, já vi esse filme. Já vi esse filme. O Inter para de jogar. Mas para de jogar, bem paradinho. Resultado, eles vão lá e pá! Fazem um a zero. Era tão óbvio que isso ia acontecer, mas era tão nítido que isso ia acontecer. O Inter morre fisicamente. O Inter perde chance. O Inter, no jogo contra o São Paulo, teve uma ou outra chance pra fazer o gol. O Inter contra o Nacional podia ter matado o jogo. O Inter agora podia... O senhor Pedro Henrique perdeu um gol. Sozinho. Na pequena área. Pedro Henrique vive crise técnica. Pra mim, o que Pedro Henrique vive hoje é crise técnica. Eu não tenho outra explicação. Crise técnica. Por quê? Vem uma bola cruzada pra ele, na pequena área, ou perto da pequena área, e ele vai cabeçar e mete o coco na bola e erra. O Wanderson até ficou reclamando, mas o Wanderson não tem muito o que reclamar atualmente. Mas ficou reclamando. Cara, ele errou ali. Depois tem um outro lance, que o Wanderson, das poucas coisas boas que o Wanderson fez na partida, o Wanderson cruza pro Pedro Henrique, e o Pedro Henrique erra. E aí ele fica reclamando, o pênalti fica caído. E a jogada rolando. Meu filho, tem árbitro. Se tem árbitro e tem VAR, o árbitro não marcou e o VAR não chamou, vai jogar. Ficar reclamando ali não vai te ajudar. Aliás, ficar sentadinho lá só vai fazer tu descansar. Talvez esteja cansado. Se tem uma mínima coisa que dá pra elogiar do Pedro Henrique, e é pouco que pode se elogiar dele atualmente, é que ele pelo menos tá voltando pra marcar. Pelo menos tá voltando pra ajudar lá. Porque o Wanderson nem isso teve protagonismo nessa partida. Teve uma ou outra jogada, mas assim, ah, essa que ele deu assistência pro Pedro Henrique e tudo mais. Mas, por exemplo, o Wanderson não perdeu o gol. O Wanderson não perde grandes oportunidades. Sabe por quê? Porque nem pra estar em condições de finalizar, ou boa finalização, ele tem. E isso escancar. Os atacantes do Inter não fazem gol. O Inter teve que comemorar e aplaudir o Luiz Adriano por suar numa partida e seus atacantes perdem gol. Aí, velho, fica difícil. Só que perceba, eu tô falando aqui que o time morre fisicamente, que os atacantes não fazem gol, que o Luiz Adriano, o Alan Patrick não joga nem perto do que já jogou. Cara, o Bustos foi estrear agora, nessa rodada. O René saiu no intervalo com dores musculares dentro do Tauan Lara. Cara, aí a gente precisa colocar no Mano Menezes, né? A imagem, a transmissão, pesca, o Mano Menezes, em certo momento, colocando as duas mãos na cabeça e depois abaixando e olhando assim pro nada, pro vago. O Mano tá perdido. O Mano não faz ideia do que tem que fazer. Aliás, ele já deu pistas, nem é, nenhuma, nenhum absurdo que eu tô falando aqui, ou uma situação, nossa, eu tenho uma bola de cristal e consegui diagnosticar o que tá acontecendo lá dentro do, do Berahil. Não, não joguei búzios, tarô, cartas pra fazer isso. O Mano disse em duas últimas coletivas, não sei o que fazer, não tenho respostas. Em outras palavras, ele tá dizendo isso, não tenho respostas pra tudo. O Mano tá escancarando que não faz a menor ideia de como corrigir os problemas do Internacional. Vocês têm noção do que que é isso? Vocês fazem ideia? O Mano que lá atrás começou a temporada queimando o Alemão, depois queimou o Pedro Henrique, recentemente queimou o Wanderson e assim ele vai. E aí, como se não bastasse queimar nas entrevistas coletivas, ele também queima com atitudes. Por quê? O Mano que tá perdido, olhar perdido, distante, vago, não sabe o que fazer, ele tá no banco de reserva, toma um gol e aí tá 1x0 pros caras, o que que ele faz? Ele olha pro lado e diz assim, Estevão, vamos, anta pro jogo. O Estevão não jogava desde a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. E o Mano já tinha feito isso em outros momentos e eu tinha alertado, olha, isso na fase boa dele, tá? Não é bem assim que seria o ideal, sabe? Poxa, o cara vai mal contra o Caxias, perde pênalti, o Inter eliminado. Ele não joga esse tempo todo. Teve jogo de Copa do Brasil, teve jogo de Copa Libertadores, teve jogo de Brasileirão, é a quinta rodada do Brasileirão e aí, pô, tomou 1x0. Ô Estevão, vai lá. Cara, é muito estranho isso. O cara do nada tá arquivado e pum, aparece no time. O próprio Gabriel Barros, mas aí eu entendo, ele tinha que jogar, o Jean Dias tinha lesionado, o Gabriel Barros era o que tinha o atacante, também foi lá, lançado a mão, mas não fez nada. O Baralhas não contribuiu com nada, nada assim útil, né? O Gabriel Barros não contribuiu com nada útil, o próprio Estevão não contribuiu. E eu fico aqui, talvez o Estevão não vá ser jogador pro Internacional, não estou cravando isso. Eu só estou dizendo que eu não posso avaliar de novo um jogador por conta disso. O mano precisou, na fogueira contra o Caxias, jogou o Guri. Aí ele vai mal, perde o pênalti, saca, aí ao invés de ir recuperando ele aos pouquinhos, não, o que acontece? Tem outra fogueira. Vai lá, aí o Guri vai mal de novo, o que eu vou fazer? Eu vou aqui chegar e criticar com o pau-guri, sendo que o teu treinador está perdido, teu treinador está cego no banco de reservas, ele não faz a menor ideia do que tem que fazer. É óbvio que o problema está na casa mata, mas é nítido que o problema do Inter é o Mano Menezes, porque, presta atenção, eu aqui critiquei Pedro Henrique, Estevão, Wanderson, Luiz Adriano, Alain Patrick, o Bustos que jogou ontem e parou. Cara, é óbvio que se tem 5, 6 jogadores, é porque o treinador não está passando bem o recado, se toda turma vai mal, um aluno vai mal, esse aluno que não estudou para a prova. Se toda turma vai mal na prova, é o professor que não está passando o tema direito. É óbvio, é meio nítido, é básico, é um negócio elementar. A responsabilidade maior é a do senhor Mano Menezes, sim, e ele precisa assumir isso. Só um parênteses aqui sobre o Keylor. Bom, você tem todo o direito, obviamente, de criticar o Keylor. A torcida do Inter no final vaiou ele intensamente, vaiou o Keylor, vaiou o Mano, vaiou o time inteiro. Teve até olé irônico no Beira-Rio quando o Atlético para dentro tocava de bola com 2x0 na reta final do jogo. Mas assim, cara, vai culpar o Keylor por quê? Ele toma um gol primeiro, que é até parecido, que o cara dá o tapa para o lado e encobre ele. E depois o William, parecido com o do São Paulo. E depois, é verdade, o William, bigode, chega na cara dele, dá um totózinho por cima, não tem o que o cara fazer. Não fosse o Keylor, teve duas, três jogadas, uma que ele sai para abafar aqui na esquerda, tem outra que ele faz grande defesa, é para ser quatro. Eu não acho que o problema é o goleiro, eu não há, eu entendo que se você, tem gente que acha que ele chama gol, eu não acredito muito nisso, que ele chama gol, que ele é azarado, que ele não faz a defesa impossível, ele faz a defesa impossível. Mas se chegar 5x5 milagres, nenhum goleiro vai fazer. Ele vai fazer 2 milagres como ele fez, e 2 ele vai tomar. Então, para mim, o problema não é goleiro do Internacional. Eu respeito quem pensa diferente, mas é a minha visão. é porque tem muita gente jogando mal, o time está cansando, e o treinador, velho, está assim, Steve Wonder, não sabe o que fazer, está cego, ele não enxerga os problemas. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos.